Música Solnet, a internet ultraturbinada com a economia que sua vida merece As queimadas em patos cada dia que passa ganham mais força Por mais que todos saibam que é crime e que pode dar cadeia Ainda tem gente que não respeita as normas e continua a praticar Nesse período de pandemia a fumaça é mais prejudicial ainda por causar problemas respiratórios Quem fala sobre essa questão e explica essas medidas que podem ser tomadas É o tenente Aurélio do Corpo de Bombeiros de Patos, na tela Primeiramente nós do Corpo de Bombeiros Militares estamos recebendo diversas ocorrências Para atender fogo e vegetação aqui no município de Patos e regiões circunvizinhas Esses incêndios geralmente são causados de forma voluntária pelas pessoas Então nós do Corpo de Bombeiros solicitamos que essas pessoas evitem essa prática de queimadas Tendo em vista que além dos transtornos ambientais que podem ocorrer Devido a fumaça que é lançada na atmosfera, principalmente nesse período de pandemia Onde as pessoas estão com suas vias aéreas bastante debilitadas Tem a questão também que esse fogo pode fugir ao controle Pode ocasionar um incêndio que pode atingir as casas que estão circunvizinhas desses terrenos baldios Como também perto de próxima a fiação elétrica com a fauna que está ao redor Deve se usar, tem que se usar, é preciso que a gente hoje, a gente enquanto população, todo mundo no geral Que use a consciência, né gente? Não adianta uns quererem fazer o seu papel que é dever e responsabilidade dos bombeiros Mas os outros fazendo o contrário Causando problemas e inúmeros problemas todos os dias Não é o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro, nem o décimo A gente vem trazendo cotidianamente no nosso plantão São News Focos de incêndio, inclusive irresponsáveis Tem gente que ainda acha que resolve esse problema botando fogo em tule, lixo, em pneu Como foi relatado aqui em alguns jornais atrás Então a gente deve ter um pouco mais de consciência Esse período de pandemia Qualquer problema respiratório pode causar um problema mais sério Quem tem comorbidade pode ser atingido com mais severidade Inclusive podendo levar a óbito Essa fumaça é muito tóxica Deve-se ter um pouco mais de amor ao próximo Pensar um pouco mais no vizinho, naquela pessoa com mais idade Nas crianças que podem passar por isso e ter problemas respiratórios Tem que se ter responsabilidade com seus atos e responder por eles Perante esse cenário Se por acaso acontecer do responsável ou o irresponsável ser pego no ato Pode dar cadeia Estamos acostumados a ver nossas unidades cheias de alunos Comemorar datas festivas juntos Ver muitos sorrisos, abraços E ouvir conversas em inglês e espanhol Do hall até as salas de aula Hoje, com as aulas acontecendo ao vivo em salas virtuais Conseguimos matar um pouco da saudade E damos continuidade ao sonho dos nossos alunos De aprender um novo idioma Vocês nos receberam em casa, adaptaram suas rotinas, contaram com o apoio da família E nós nos comprometemos a entregar a mesma qualidade de ensino das aulas presenciais Na tela do seu notebook, tablet e smartphone A interação com professores, colegas de turma continua Mostrando que mesmo à distância, estamos juntos Em pouco tempo, conseguimos adaptar as aulas de forma muito efetiva Porque o nosso time de profissionais joga para fazer acontecer Em breve, nos veremos pessoalmente Mas até lá, stay together at home O seu sonho não fica de quarentena no CCAA Primeiro de São Paulo